E bom rapaziada, estamos em mais um dia aqui no Anime Road Eu não sei falar o nome disso, mas eu sei que esse é o mundo E bom, essa casa aqui atrás, eu não sei se vocês sabem disso, mas é a minha casa O que vocês devem estar falando nesse exato momento Crazy, você não sabe construir, como tem uma casa tão bonita atrás de vocês? Eu não sei se vocês lembram, mas eu ganhei o PVP do Breno e também contratei ele pra fazer uma casa pra mim E falando nisso, ele já veio aqui pedir o pagamento, né? E aí Breno? E aí Chris mesmo, gostou da casa aí mano? Mano, então, ia entrar nela agora, mas eu já sei o que você veio pedir, cara É, obviamente, eu não construí isso aqui de graça Você é muito mercenário, você já veio aqui logo atrás do dinheiro, né? Óbvio mano, olha o trabalho que eu construí a casa, olha o tamanho da casa Você tem razão, quantas moedas de ouro você quer? Eu ouvi, irmão Era essa aí, não era de ouro Eu vou chamar de moeda de ouro, tá mano? Moeda universal, vai, quantas você quer? Tá, mano, mais 20 aí que eu precisei pra comprar um negócio Exatamente tudo que eu tenho, cara, se você não vai deixar uma pra mim? Irmão, o tamanho da casa, eu botei até uma chaminé pra você Tá, é verdade, é verdade, tá, valeu, valeu a pena, eu gostei Bom, rapaziada, eu achei meio caro, mas eu acho que valeu a pena Até porque ficou uma casa bem bonita Nunca na minha vida eu ia ter capacidade de fazer uma casa desse nível Atualmente, eu acho que eu sou a pessoa mais forte do servidor Até porque eu consegui derrotar o Breno e o Tecive juntos Num 2v1 E o meu modo mais poderoso é esse daqui do Gohan Que dá força 10 Mas galera, tem uma coisa que eu tô percebendo Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar Mas aquilo dali tá me intrigando um pouco Eu acho que eu tô rodeado de vizinhos Porque ali surgiu uma casa nova que eu não conheço E a casa do Breno fica pra lá, ó Então acho que eu tô rodeado de inimigos E voltando ao assunto pra eu ficar mais forte Tem uma forma que eu posso estar ficando mais forte Que no caso é fazendo fusões Mas se eu vir aqui na crafting table O anime Dragon Ball tem algumas fusões, ó Tipo com esse Adão, com o Garou, o Gohan com Zeus Olha esse daqui, ó Com o Naruto tem bastante fusão Então são maneiras de eu ficar mais forte Eu acho que eu vou tentar fazer alguma coisa Pra conseguir um anime a mais e fazer uma fusão Até porque hoje eu quero fazer uma fusão proibida Uma fusão muito poderosa Rapaziada, eu tô vendo alguma coisa esquisita aqui Alguma movimentação Olha lá, Alexei e Bruninho Será que eles estão negociando? Eu vou tentar ouvir essa conversa Calma que eu vou tentar chegar bem de fundo e ouvir essa conversa Tá, vamos lá Eu vim aqui porque eu queria fazer uma parceria com você Por um objetivo Que eu quero roubar os animes de outras pessoas Era esse o objetivo Que isso? Certo Tô sendo sempre sendo sincero Mas, o que aconteceu? Pelo meio do caminho Eu escutei uma conversa Que pode te interessar Uma conversa? Como assim? Pode te interessar muito Tô vendo O Spock pagou Vem cá, Ludo Eu vou suar O Spock pagou Pagou mesmo Dinheiro, tá? Pagou mesmo O Breno pra te matar O quê? Aham Eu sabia que o Breno era suspeito, mano O B, o C, você tá ali Calma, 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 calma Eu quero ajuda Você tá espionando Não, calma aí, cara Calma aí que eu acabei de saber uma informação muito importante E você pode ter a ver, cara Agora eu fiquei preocupado Não, não Eu ouvi também Só que é sério, é sério Não, o Breno e o Spock tá atrás do Bruninho Eu esperava que isso fosse acontecer Pra ser honesto, mano O Spock falou que queria vingança Mas o Breno veio pra cima de mim, cara Por que você quer ajuda, Cris? Não, não é que eu quero ajuda Eu quero ajudar vocês, cara Porque ontem o Breno e o Tecive Tentaram acabar comigo e roubar meu anime, cara Eu vi Eu vi Você matou os dois Foi, eu derrotei os dois Eu vi isso aí Aham Sim, mano, eles estão fazendo muita maldade Eu tô querendo ajudar, tá ligado? Eu não quero deixar os caras dominar o servidor, não, mano Galera, eu tô ouvindo um negócio interessante acontecendo aqui, hein Mano, pode falar Calma aí, pra mim é isso aqui Tem várias pessoas com objetivos diferentes Que podem se ajudar a conseguir os objetivos, hein Cara, é onde eu tô chegando também Eu quero chegar nesse ponto Deixa eu falar um negócio Os caras estão atrás de mim Vocês estão aqui falando que vocês têm objetivos aí Que a gente pode se ajudar O que vocês acham de todo mundo aqui formar uma aliança? Nossa Eu acho o jogo demais Eu acho perfeito isso, hein Bom, rapaziada Eu acho que eu já consegui um dos meus objetivos Até porque... Ai, eu vou cair Não, não caí Nossa, até achei que ia cair Até porque o Alexei, ele é dono do anime My Hero Academia E o Bruninho é dono de Naruto E eu, 13.007, sou dono de Dragon Ball Ou seja, se eu fazer parceria com eles Eu vou ter três animes Porque eu vou ter o meu e os dois deles E se eu vir aqui na Crafting Table Naruto tem muitas fusões Ainda mais muitas fusões com Dragon Ball E o modo protagonista Eu vou precisar do Ono Floral Que é de My Hero Academia Ou seja, eu já consegui duas ajudas de uma vez só Mas como eles estão fazendo uma aliança E esse daqui pode acabar se tornando uma guerra Acho que é bom eu fazer uma fusão proibida Mas pra isso, eu preciso de muito dinheiro E pra conseguir esse dinheiro, galera Eu vou ter que derrotar alguns personagens Tipo esse Goku aqui Que ele é bem poderoso Mas eu consigo derrotar ele Então deixa eu derrotar aqui esse Goku Só pra tá pegando o dinheiro que ele dropa Beleza, pego o dinheiro do Goku Nossa, é 5 milhões É muito dinheiro, galera Vou pegar o dinheiro do Naruto Boa E olha só quem eu encontrei aqui na frente, galera O boss mais forte desse mod E também o que mais dá dinheiro Tá, como eu tô com esse modo muito poderoso Eu consigo derrotar esse boss aqui Eu acho já, hein Não, acho não Tenho certeza Só não sei se vai ser com facilidade Mas vamos ver o dano que eu dou Toma Nossa, é o dano favorável, galera É um dano bem favorável Eu acho que dá pra eu derrotar esse bicho Nossa, cara Esse Gohan é ridículo de forte, galera E se eu conseguir pegar aqui O drop desse bicho Meus objetivos vão ser todos concluídos Olha aqui, rapaziada Boa, consegui Nossa, tô milionário, galera Tô milionário, cara Tô muito rico Agora, com esse dinheiro Eu vou ter que vir aqui na moeda mais cara Vou até deixar aqui no meu invi E vou sair comprando, galera Eu vou gastar todo o dinheiro que eu tenho Só comprando essa moeda Porque essa moeda vai ser a coisa mais útil Pra eu ficar forte, galera Vocês vão entender o porquê Crazy, 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 crazy Oi, 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 oi O que que aconteceu? Importante Me empresta uma luneta, por favor Me empresta, tô Vai, vai Obrigado, cara Já tô metendo o pé Daqui a pouco eu devolvo Não, demorou Nossa, que cara doido, galera Eu achei que tá fugindo do Breno, cara Mano Se isso tá acontecendo Eu vou ter que ficar forte rápido, velho Eu acho que os caras devem estar atacando Eu não sei Mano, que loucura Eu já não tô mais entendendo esse mundo, galera Não tô mais entendendo esse mundo Rapaziada, não aguento mais clicar Mas eu peguei 4 packs de moeda Tá, agora é só vir falar com ele E compro a Lucky Block mais cara Que no caso é essa daqui Galera, eu vou comprar muitas dela Muitas mesmo E consegui comprar 12, galera Bom, isso daqui já é bastante Se tudo der certo Eu vou pegar um modo muito útil Tá, mas vamos começar a abrir as Lucky Blocks Mentira, galera Mentira que veio de segunda Nossa, eu queria pegar o modo do Saitama E eu consegui, velho Ah, mano Eu tô muito sortudo, cara Não, não é possível Deixa eu ver aqui Nossa, 11 de força, galera Ele é mais forte do que o meu Gohan, cara Nossa, eu virei um homem de apenas um soco Vamos ver se esse daqui é real Nossa, é muito real, galera É um homem de apenas um soco Vamos lá, porque... Nossa senhora, cara Que modo roubado, galera E eu tive muita sorte, cara Se eu vim aqui na Crafting Table O modo do Saitama tem uma fusão com o Goku E isso deve ser bizarramente forte E eu já tenho o Goku Super Saiyajin God Pra ele virar Blue, galera É bem fácil Até porque é só comprar essas energias aqui Que nem é cara Ó, comprei 8 Faço o Goku Super Saiyajin Blue E só tá faltando o Instinto Superior Que também não é muito caro, galera É essa energia aqui Eu vou conseguir comprar Mentira Mentira, galera Consegui fazer o Goku Instinto Superior Derrotar aquela verdade Deu muito bom Porque me deixou muito rico Tá, e agora eu só preciso comprar essa energia Essa já é mais cara, galera Cada uma delas custa 1 milhão E eu consegui comprar 8 Nossa, galera Surgiu Vai surgir o homem É só eu tirar aqui o Saitama Que surgiu o modo mais forte de todos Toma Saitama com Instinto Superior Dá simplesmente força 14 Eu queria entender Porque tava todo mundo correndo pela minha casa, galera Aí vocês vão ter que comentar pra mim O que que tá acontecendo Porque eu não sei de mais nada Eu só sei que eu tô ficando um bizarro de forte E eu quero testar essa força em algum boss, galera Qualquer boss seria perfeito Pra esse Saitama enfrentar, cara Ou um PVP Ou uma treta Não sei, cara Se os caras querem guerra Agora eles vão ter guerra Ó, mas olha isso aqui Tem um Tanjiro Que ele é um boss Ó, o Tanjiro tanca, hein? Na mão, alguns tapas Mas se ele tancou na mão, né? Na espadada Eu duvido que ele tanca Tem alguém correndo atrás de mim? Oi, ainda bem que eu te encontrei E por que você ataca esse modo? Tu criou ele, hein? Eu acabei de fazer ele na maior pura sorte, cara Sério? É sério Tipo assim, eu comprei tipo 12 dessas Lucky Blocks, sabe? Ah E na segunda veio o Saitama E tipo, eu já tinha o Goku Que foi o meu primeiro modo Ele é forte? Quanto dano que ele dá? 14, cara Mentira Eu deixo você testar, mano Mentira É sério Depois do mesmo eu vou atrás de fazer um também, hein? Não, sim Eu deixo você usar meu anime Que é o Dragon Ball, cara Caraca, é verdade Tu pode fazer isso, né? Sim, a gente tá de parceria Deixa você usar o Dragon Ball, cara Tá, você não tem alguma coisa, então Pra eu carregar a tua? Mano, você tem? Só pra, tipo assim Pra eu não ser banido, tá ligado? Aqui, ó Tá, isso aqui é seu, né? É o meu modo mais forte de Dragon Ball Depois eu vou renomear isso aqui Só pra mostrar que, tipo assim Isso aqui é o que comprova Que eu posso usar o anime de Dragon Ball, entendeu? É verdade, é verdade Eu tô liberando anime Aham Então depois da BO aí Eu sou banido à toa Toma cuidado, cara Eu vi o Bruno fugindo do Breno, velho É, eu vi Acho que ele morreu, inclusive Esse mundo tava um absurdo Tanto que eu achei que alguém tava correndo atrás de mim E ia conversar com você sobre fazer uma base Eu tô caçando num lugar interessante Você não sabe de um lugar não? Cara Eu tenho que tirar meus itens de lá Talvez a gente possa usar algum buraco de montanha Tipo assim, ó Eu acho que ninguém vai esperar Tipo, que no meio de uma montanha Teria uma base, tá ligado? É, então Só que a gente vai ter que fazer esse make no off, né? Não, a gente vai mostrar todo ele mesmo Não pode mostrar isso daí, não Senão já era Então depois a gente combina pelo Discord Aonde a gente faz Pode ser então Fechou Você pode usar meu anime agora Tá, fechou Obrigado É, nóis Aqui, ó Se quiser pegar o meu também Eu não sei se você vai querer Mas se você quiser usar o meu Ó, pode ser útil Toma aqui, ó Toma aqui um off-road Esse aqui é meu Aí depois você renomeia como Alex É só pra ter certeza mesmo, entendeu? Beleza, valeu, mano Bom, rapaziada Eu falei que isso daqui ia ser lucrativo Eu posso ter emprestado meu anime Mas eu tô com um inimigo a menos E um anime a mais Ou seja, eu só tô saindo ganhando, cara Eu só quero ser o mais forte Só isso que eu quero E eu acho que eu consegui Fazer nesse modo aqui